É uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos aqui com toda a equipe, com o presidente dos santos, o prefeito, nós estamos trocando ideia a respeito disso, porque como eu disse para o presidente, eu já tive várias oportunidades de estar no Rio, de passar carnaval no Rio, mas essa seria a primeira vez de uma participação mais efetiva. Vamos ver, nós vamos ver com os meus compromissos e vamos ver se a gente pode, dessa vez, passar o carnaval na avenida, porque eu sempre passei fora, sempre tive os camarotes lá, vamos ver se é possível. Tenho fé em Deus, acredito que Deus vai dar essa graça, esse louvor para a Grande Rio, e com o Pelé a gente vai ganhar um título tão esperado, a Grande Rio é a escola mais nova que tem na avenida, no grupo especial, e é o que falta para a gente, é a mão do rei no nosso carnaval. Quem vem nessa cidade e bebe dessa água, nunca deixa, ele veio de Três Corações, veio de Bauru e passou a ser santista, por isso quando se homenageia a cidade de Santos, tem que se homenagear o Santos e o Pelé, porque são marcas que não se separam, a água dessa cidade, o Santos e o Pelé. Essa homenagem é motivo de muito orgulho e de satisfação para todos os santistas, não é possível falar da história de Santos sem falar do Santos, sem falar do rei Pelé, que é patrimônio da nossa cidade. Tenho certeza que o rei se sensibilizou bastante, gostou muito do que ouviu, ficou emocionado aqui com a homenagem, vai ser mais uma oportunidade de mostrar as belezas, as conquistas, as riquezas de Santos e tudo o que Santos tem de melhor. Obrigado.